Os games With Gold de abril de 2023 foram revelados e o primeiro a ser disponibilizado será Out of Space Gold Edition, ficando acessível do dia 1º ao dia 30. Aqui os jogadores vão precisar trabalhar em equipe para criar um ambiente sustentável no espaço. Nem é preciso dizer que Pink Blinders Mastermind é baseado na série de grandes sucessos da Netflix, o jogo de aventura e puzzle que passa antes da história da primeira temporada e fica disponível do dia 16 de abril a 15 de maio. Todos vão poder ser baixados no Xbox One e Xbox Series. E aí, curte a lista? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva caso não esteja inscrito para conferir os vídeos destinados ao Xbox e compartilhe esse vídeo na comunidade Xbox que você faz parte. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!